Pessoal, Uno de volta aqui com mais um vídeo aí para o canal. O que está acontecendo aqui? O cliente relatando que o carro depois que aquece andando, o carro acende a luz da injeção lá no painel e ele começa a ratear. Eu já andei dando uma olhadinha aqui, está vendo? Só botei o carro para funcionar, o carro está funcionando aí normal e eu já escutei aqui pulando uma centelha aqui. Então esse carro aqui eu já coloquei um vídeo aí também com fuga de centelha e eu estou aqui observando para ver se não é na bobina ou se é nos cabos aqui. Vamos ver se ela apresenta o defeito aqui e assim que o defeito aumentar aí eu vou tentar mostrar aí. Então aqui, fuga de centelha, que eu já vi pulando a centelha, vou tentar mostrar e acendendo a luz lá dentro e o carro rateia. Vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se aparece. Se o vídeo ajudou aí pessoal, não esqueça, joinha no vídeo, se inscreve aí no canal, ajuda muito. E pessoal, o defeito acabou de aparecer, está rateando, o carro começou a ratear. Igual o cliente relatava aqui, nossa luz de injeção, deixa eu ver se mostra lá, acesa no painel. Então por isso quando o cliente aí reclama, pode ter certeza que tem defeito mesmo. Rateando, já dá para observar aqui que mudou o funcionamento dele. Então aqui ó, vai ser algum cabo aqui ó, que tá com, vamos ver aqui se ele, ó. Rateando, o defeito vai ser aqui ó, em algum cabo, vela ou na bobina aqui. O Ricardo vai me auxiliar aqui ó, para a gente ver se consegue identificar aqui ó, qual o cabo. Vai começar a soltar ali o cabo ali ó. Ó, aí pessoal, defeitinho ó, bobina. Quer ver ó, por que que é bobina? Tinha que sair uma centelha dali ó. Ó. Tá, isso aí ó, dá para ver a centelha pulando ó. E se ele puxar aqui ó, você vai observar que não tem centelha nenhuma. Pronto. Tá, agora aqui ó, a solução aqui ó, a bobina por completo. As duas torres não tem centelha ó. Só era por isso lá que acendi a luz da injeção lá dentro lá. E aqui ó, bobina com defeito. É, aqui no caso aqui ó, é só substituir aqui a bobina. Tá, e resolve o problema. Mais um cliente satisfeito aí ó. Então tá aí, isso foi o videozinho aí de hoje ó. Eu desconfiei que era fuga de centelha no cabo, mas não era. Era a própria bobina aqui ó. Tá, queimada. Essa aqui bobina queimou. Então foi isso pessoal, mais um vídeo aí para o canal. A gente mostrando aí ó, mais um defeitinho. Tá, e é isso aí. Valeu galera, e até o próximo vídeo.